Alexandre XRE300 Esse vídeo é uma sugestão do meu amigo Marcelo Faria Do canal MF Marcelo Faria MF MF 1000 Desculpa aí, vou repetir Canal Marcelo Faria MF 1000 Lá de Salvador Excelente canal e um cara de respeito O assunto é O cara descansando ali Descansando Ou se acidentou Marcelo sugeriu Falar um pouco sobre Mudança de faixa A mudança de faixa que os carros fazem Sem avisar Pega muito motociclista de surpresa Pega mais de surpresa ainda os motoqueiros Mas vamos tratar como um só Isso envolve o curso de direção defensiva Você que tá pensando em tirar a habilitação Sua primeira habilitação Independente se é pra carro ou moto Velocípede Jet Skate, o que for É sem brincadeira A habilitação pra dirigir carro em moto Procure aprender bem Todo o processo Todos os cursos Que são oferecidos Parece ser chato, né? Independente de ser chato ou não Você tem que aprender tudo Muito bem Treinar bastante Você está pagando Autoescola Então Use esse direito Treine Bastante O quanto você puder Tire todas as suas dúvidas Pra você sentir confiança Que está apto Não só a tirar a habilitação Mas sim pra dirigir Porque você será responsável Não só pela sua vida Mas pela vida Dos outros motoristas E das outras pessoas Que não são motoristas Que estão no trânsito Isso inclui pedestres Passageiros de ônibus É Uma simples moto Ou um simples carro Pode fazer o ônibus tombar E causar Várias mortes Em um transporte coletivo Você já parou pra pensar nisso? É, meu amigo Então Aprenda A dirigir Com prudência Ah, mas eu vejo aí você Fazendo umas manobras Mais radicais É Mas você tem que ter experiência, né? Você está começando agora Você só tem um ano de habilitação Nem pense Até porque Se você levar uma multa grave Você já vê As asinhas da habilitação Indo embora, né? Voando Use com frequência Os retrovisores É É muito bom É muito importante Você aprender A direção defensiva Você tem que estar sempre atento Cuidando da sua segurança E da segurança De terceiros Por quê? Se todos fizerem isso Não fazem, né? Mas se todos fizerem isso Cuidando da sua segurança De terceiros Cara O índice de acidente Praticamente Ia chegar Próximo de zero São realmente Fatalidades Inevitáveis Que iriam acontecer Com relação aos carros mudarem de faixa Esse cara aqui está bem tranquilo na dele Ele pode mudar de faixa Mas Você não viu a intenção, né? Já esse cara aqui Ele está meio Entre uma faixa e outra Mudou mais para cá Você reduz a velocidade Olhe pelo espelho Vê se Pelo espelho dele Vê se ele está olhando para você Se for necessário Dê um único toque na buzina Não fique insistindo Porque isso irrita o motorista Ele pode ficar chateado E querer Perder o controle emocional E querer fazer alguma coisa contra você Então Não irrite as pessoas Assim como você não gosta de ser irritado Pronto Aqui é Passar devagarinho Estou vendo o rosto do cara no retrovisor Aqui não é um exemplo bom para esse vídeo Mas No trânsito urbano Quando você tem um cruzamento É muito comum Próximo a esse cruzamento Os carros estarem Tentando mudar de faixa Porque por exemplo O cara está na faixa esquerda Era para estar na faixa direita Para entrar aqui a direita Aí ele se Se atrapalhou E está preocupado em Não perder aquele acesso Nem se lembra de ligar a seta Aí vem um motociclista No meio No corredor Não percebe isso E acaba sendo Atropelado pelo carro Exatamente na hora que Bem próximo Ao cruzamento Então observe Você já vê que o carro O carro já está querendo puxar para um lado O motorista está Está um pouco inquieto Você vê Ele olhando para um lado e para o outro Aí reduz a velocidade Espere passar aquele cruzamento E ultrapasse depois Eu acho que esse vídeo futuramente eu vou fazer um outro Para dar um exemplo Exemplo Prático Disso no trânsito urbano Por enquanto eu estou aqui no trânsito rural Ou semiurbano Para mais para rural Aí não posso dar um exemplo Exemplo Prático Disso Fica difícil Gesticular as palavras Com capacete Apertando a bochecha Meu amigo é o Clebson Sabe bem disso Olha aí Show de bola Só Tenerê Super Tenerê Valeu Fui Fui